No CSGO, muitas skins que eram exclusivas para as facas, depois de um determinado momento, passaram a existir também para alguma arma no CSGO. Eu tenho como exemplo recente aí a skin Gamma Doppler, que existia para algumas facas do CS, M9, Guts, Boneta, Flip e Karambit. E na última operação, a Operação Arctide, além da skin Gamma Doppler ser lançada para outras facas, ela foi lançada também para Glock. E aí temos a Glock Gamma Doppler e todos os seus patterns, incluindo o pattern Emerald. Mas e se o inverso acontecer? Ou seja, e se alguma skin exclusiva para uma skin de arma passar a existir também para uma skin de faca? Para quem não sabe, isso também já aconteceu na história do CSGO. No dia 14 de agosto de 2013, a Valve lançou as primeiras skins, as primeiras coleções de skins do CSGO. E na primeira caixa do jogo, a Weapon Case SG Ultraviolet, né? A Krieg Ultraviolet. Alguns meses depois, em janeiro de 2015, Facas Ultraviolet, M9 Ultraviolet, Karambit, Baioneta, Guts, Flip, enfim. É um exemplo aí de transição de skin, né? De arma para faca e enfim. Isso pode acontecer, isso pode voltar a acontecer, é bem provável que volte a acontecer no CSGO. Eu quero mostrar para vocês agora um possível conceito de facas que podem chegar na próxima caixa, que inclusive pode chegar ao CS hoje, porque hoje é terça-feira. Atualizações costumam chegar na terça-feira. Sabemos que a caixa Ações e Pesadelos pode ser lançada a qualquer momento, dá para lançar hoje. Vou mostrar algumas facas que podem estar presentes nessa coleção. Talvez eu acerte uma, talvez não acerte nenhuma, talvez eu acerte todas, o que é bem provável. Mas eu quero mostrar para vocês aí, vamos fazer o seguinte, ó. Quando a caixa for lançada, vocês voltam nesse vídeo para comentar ou acertou, vou acertar, ou errou. Isso é só na zoeira, tá? Porque eu não estou falando que essas facas virão. Eu até acho que não virão, para ser sincero. Mas eu quero mostrar para vocês essas facas, porque eu acho que no geral o conceito ficou muito louco. Umas mais, outras menos. Enfim, é isso. CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. CSskins.com.br Melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. É isso, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Bem, vou estar mostrando aí para vocês com imagens essas facas in-game. Créditos ao Genris Gregory. Ele que é o responsável por idealizar isso tudo e conseguir colocar essas skins para as facas dentro do jogo. Então, graças a ele que temos essas imagens. Bem, basicamente o conceito que ele criou. Colocam 5 novas skins de facas, no caso. Omega Doppler. Seria uma variação da skin Doppler. Como já existe a Gama Doppler. Discotec. Aquela skin que foi lançada há pouco mais de um ano atrás para a MAC 10. Printstream. Dispensa comentários. The Prince. Woody Lotus. E Global Offensive. Ah, mais merdinha. Bem, vou começar falando sobre as facas Printstream. Que, na minha opinião, são as que têm uma chance mais real de chegar ao CSGO. Primeiro porque é uma skin muito popular. Todo mundo aprovou a skin de M4-1S e de Desert Eagle Printstream. É apaixonante. Ela tem um efeito holográfico muito legal. E eu acho que a sua ilustração encaixa muito bem nas facas. Fica uma faca clean, com poucos detalhes. E, normalmente, no CS, as facas são dessa maneira. Limpas, com poucos detalhes. No ano passado, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês essas facas Printstream. Eu acho que encaixa super bem. Eu gosto da cor branca. O efeito holográfico. Pô, é interessante. Até hoje, não existe uma faca holográfica no CSGO. Destaque aí, né? Obviamente, para a M9, como sempre. E para a Flip. Na minha opinião, são as mais bonitas. Gostei também da Carampt e todas as outras. Mas, de todas, acho que as mais bonitas são as facas Carampt e Flip. A skin discotec, na minha opinião, revolucionaria qualquer tipo de skin de faca que exista no CSGO. Ela também é holográfica, assim como a Printstream. Porém, ela é muito mais extravagante. Não só as cores, como também a forma que o efeito holográfico reage. Além disso, é uma skin que parece ter uma espécie de textura. A que eu mais gostei foi a M9. Eu gosto de cor rosa. A cor rosa se destaca nessa skin. Chama mais atenção. Gostei da Carampt também. Achei interessante, principalmente com essa louva Vice. A Vice é rosa, com azul. E a skin discoteca, as cores que mais se destacam, é a rosa e a azul também. Então, acho que fica legal. Uma skin esquisita. Não faço ideia de como seria a aprovação do público. Diferente da Printstream, que eu tenho certeza que seria extremamente aprovada. Mas, vale a pena mostrar pra vocês. Bem, agora, na minha opinião, não uma skin. Mas sim um tipo de skin que a Vale está demorando muito pra lançar. Que é uma variação da skin Doppler. No caso, o César Balançou a skin Doppler. Depois, chegou a gama Doppler. O legal da skin Doppler é que ela possui diferentes ilustrações. Então, tem phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. E aí, as fases raras. No caso da Doppler, Rubi, Safira e Black Pearl. No caso da gama Doppler, a Emerald. Eu já mostrei pra vocês aqui a Delta Doppler. E hoje, eu quero mostrar aqui pra vocês a Omega Doppler. Que vai mais pra cor do amarelo. Enquanto o Doppler, mais pro azul e vermelho. E gama Doppler pro verde. A Omega Doppler puxa mais pro amarelo. Tem aí a ilustração da phase 1. Onde ela fica mais amarronzada. Phase 2, que costuma ser um pouco melhor. Ela fica mais amarela. Quase puxando pra um tom de dourado. A phase 3 é a mais feira, na minha opinião. Pô, parece quase uma rust coat. Um marrom misturado com amarelo. E aí, enfim... Eu não gostei. E a phase 4, muito semelhante mesmo. A phase 2. Não consegui notar muita diferença. Mas o amarelo se destaca mais. Puxa um pouco mais pro dourado. Legal. São os patterns raros. E aí, no caso da Omega Doppler, teríamos... O pattern Doppler. Eu acho que essa é a pronúncia correta. E aí, a faca 100% amarela. Se assemelha muito ao dourado. Porém, um dourado um pouco mais escuro. Não tão claro e brilhante. Como, por exemplo, as skins Lory. Mas não deixa de ser interessante. Com uma luva Omega. Pô, pode ficar legal. Tem outro pattern raro aqui. No caso, seria o Citrin. O amarelo já fica mais claro. Na minha visão, parece até um pouco esverdeado. Mas, de fato, é uma cor muito diferente de tudo. Que eu, pelo menos, já vi no CSGO. Então, seria interessante. E no caso aqui, o Genris Gregory. Criou um terceiro pattern raro. Pra essa faca. E é o pattern mais bonito. O pattern Opal. Onde fica uma mistura ali de amarelo. Com azul, rosa. Quase uma esquina holográfica. É disparada que eu mais gostei. Um azul que se assemelha ao azul Aqua. E vocês sabem que o meu sonho é ter uma faca no CSGO de pattern raro. No caso, pattern Aqua. Nossa. Tem toda aquela cor verde clara que encontramos nas gamas da Alter Face 3. Seria sensacional. Bem, agora três facas. Que a ilustração, na minha opinião, não encaixa tão bem, né? Para as facas. Seria algo totalmente diferente. No caso, a The Prince. Skin originalmente da WP. Uma skin que mescla ali. Vermelho com lourado. Quem gosta dessa combinação, quem gosta desse tipo de ilustração. Provavelmente vai gostar muito dessa skin. Eu, assim, achei legal. Mas dificilmente teria no meu inventário. Assim como a skin Wood Lotus. Que, pô, combinaria demais, demais, demais. Com uma luva Emerald Web, por exemplo. É a mesma coisa. As skins ficaram bonitas. Algo totalmente diferente. Flores desenhadas numa faca. Diferente. Bem diferente. Chega a ser até esquisito. Como as pessoas podem gostar. Eu acho legal. Eu admiro. Mas, não usaria. Porque eu ainda prefiro as que temos hoje no CSGO. Ou então a Printstream e a Omegadoppler. A Global Offensive é a que tem paterne. Assim como a skin original Global Offensive para M4x4 possui paterne. Essa tem o Mapa Mundi ali sendo representado na skin. E esse Mapa Mundi, ele é todo um paterne. Então ele pode variar de skin para skin. Mas eu não gostei. É, eu... Putz. Para ser sincero, eu achei isso daqui uma merda. Mas e vocês? Comentem aí o que vocês acharam. Repito, tá? Antes que vocês comentem em beceira falando que é clickbait ou algo tipo. Eu estou mostrando isso aqui para falar que essas são as facas da caixa. Sonhos e pesadelos. Nem para falar que uma dessas skins vai entrar no CSGO. Eu acho que a Printstream tem muito potencial. Omegadoppler também. Se não a Omegadoppler, uma outra variação da skin Doppler. Talvez a Deltadoppler. Mas resumidamente, eu quero mostrar esse conceito de novas skins de facas para vocês. O Alve há muito tempo não lança novas skins de facas. Ou são skins já existentes para outras facas agora, para facas que não existiam. Ou novos modelos de facas. Skin de faca nova faz muito, 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 muito tempo que não aparece no CSGO. Enfim. Comenta aí qual skin de faca você mais gostou dessas que eu mostrei. É isso, rapaziada. Link na descrição, lembrando o sorteio desse mês do CSGO.net de uma Dragonlord de R$17,00. Mais três facas de cerca de R$8,00 cada. Então, quatro skins, quatro vidas que serão moldadas. CSGO.net. Esse mês você tem que utilizar o cupom SAFIRA para participar do sorteio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dois dias novos todos os dias. Eu, o Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu te amo. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau.